Ser teu lugar Ser teu lugar Para ti Abre teu coração Que hoje vengo a buscarte amor Te levaré um lugar Donde broten as flores amor E ali construiremos Nuestra casa Que lava e o sol Ser de um lugar Ser de um lugar Donde broten as flores Para ti Donde o rio e o monte Se amam Donde o niño Que nasce Ser Esfali Ser Ser de um lugar Ser de um lugar Ser de um lugar Ser de um lugar Para ti Ser de um lugar De um lugar Transcrição e Legendas Pedro Negri